Eu estava disposta a morrer pela minha pátria, porém apenas pra encher o meu ego. Olha que bosta! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Brenda do Querido Diário Blog. E eu resolvi gravar esse vídeo porque sempre tem alguém que me pergunta. Então, da próxima vez que me perguntarem, aí eu vou encaminhar esse vídeo. E eu vou conseguir explicar melhor pra vocês, assim, nos detalhes. Gente, não passa um carro numa moto. Na hora que a gente vai gravar, parece que, né, vira aqui um desfile, gente. Uma carreata, uma passeada, não sei. Então, assim, se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal. Ativa o sininho, deixa o gostei, um comentário aí pra ajudar. Vai ser bem bacana. E assim, gente, é o seguinte. O meu marido, ele é militar. E na época que ele virou militar, né, ele entrou numa escola de formação aí. A gente era namorado. Então, a gente noivou no dia que ele foi, inclusive. E aí a gente passou por esses dois anos à distância e tudo mais. E aí eu lembro que, nesse tempo, algumas pessoas me perguntavam. Brenda, por que você não faz também prova pra passar? E aí vocês vão trabalhar juntos e tudo mais. Sendo que, na verdade, isso aí pode ser que não aconteça, né? A gente sabe que tem a transferência no final. Então, pode ser que a gente não vá pro mesmo local. E aí tem que passar aqueles dois anos separados de novo. Mas, enfim. O que me motivou a não ir... Eu tô falando pra vocês, viu? Deixa eu ficar a passar. Mas o que realmente me motivou a não ir foram outras coisas. Assim que meu marido foi, né, na época, namorado ainda. Eu lembro que foi muito emocionante entrar naquela escola, né. Ele foi pra E.A. Então, foi muito emocionante. Eu olhar aquilo tudo. Foi um mundo completamente diferente pra mim. E eu não sei vocês, mas eu cresci assistindo Chiquititas. Então, eu achava super interessante essa ideia de morar num lugar, tipo, internato e tal. Eu achava super interessante. Então, eu acho que a Brenda Criança veio à tona nesse momento. Ele falou assim, poxa, eu queria morar num lugar assim, sabe? Dividir espaços. Ia estudar no mesmo lugar onde eu moro. Enfim, aquelas coisas assim. Óbvio que eu não identifiquei isso na hora, não, tá? Isso foi um processo. E aí eu vi aqui, eu achei super incrível. Aí o tempo passou, gente. E aí eu lembro que eu comecei a fazer a minha faculdade. Isso já pro final do ano, mais ou menos. Eu acho que pro final do ano. Porque tava de greve na minha faculdade. Então, eu tive que esperar voltar. Aquela coisa, né. E, gente, eu morava em Nova Campinas. Bem distante de onde eu estudava. Eu estudava na Urca. Se você quiser fazer essa, traçar esse trajeto, você pode botar lá no Google. Você vai ver que é bem longe. E aí, gente, nesse trajeto longo, eu não conseguia dormir. Primeiro porque eu não tinha medo de dormir e ser assaltada, né. E aí eu olhava tudo. E eu lembro que em determinado ponto, eu começava a passar por um monte de quartel. Eu via quartel aqui, quartel ali. Inclusive, eu estudava cercada de quartéis. Eu estudava na UF, né. Então, tinha o IME. Tinha um outro negócio lá. Enfim, não lembro mais os nomes. Só lembro do IME. E eu lembro, gente, que na minha faculdade, muitas vezes não tinha aula. Eu ia lá, gastava todo esse tempo, né, pra chegar lá. E não tinha aula. Aí eu pensava assim, o que eu vou fazer? Voltar pra casa? Aí, só de raiva. Eu atravessava a rua e ia pra pra praia. Não ia tomar banho nem nada. Porque depois de tomar banho na praia, voltar de ônibus, é complicado. Então, eu só vinha lá, admirar a natureza, né. Refrescar meus pensamentos. E aí, eu começava a refletir muito. E aí, durante todo esse trajeto, eu sempre passava por militares. Passava por esses lugares, né. E eu ficava olhando. E aí, eu olhava e ficava, caramba, cara. E aí, começava aquele dilema, né. Que a gente até ouve em Harry Potter. Cara, minha loja na cabeça, Potter. Ai, gente. Eu começava a pensar em muitas ideias, sabe. Muitas coisas que eu podia fazer. Porque eu tava gastando meu tempo indo pra uma faculdade que não tinha aula. Então, aquilo tava me dando muito nervoso. E aí, eu comecei a lembrar da sensação que era ver o Wagner dentro da escola. Gente, eu não consigo esquecer do dia do banho do bicho. Cara, a gente chegou lá. Aquele nervosismo todo, né. Depois da quarentena e tudo mais. Foi muito incrível. E aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que a galera tava fazendo, tipo, um corridão. Alguma coisa assim. E aí, quando eles começaram a chegar perto do lugar onde a gente tava, a gente sentia o chão tremer. Então, era uma vibração tão grande que você conseguia sentir. E, gente. Aquilo ali mexe com a gente. A gente se emociona e tudo mais. E aí, se você não tiver a percepção de entender que você está simplesmente emocionado. Ou você tá admirando algo. Você começa a achar que aquilo ali é algo que falou muito com você. Porque aquilo é pra você. E no meu caso, não era. Eu sei que em muitos casos, é por causa disso mesmo. A pessoa realmente tem um chamado pra aquilo. E, enfim. Mas no meu caso, não é. Por mais que eu admire os valores militares e tudo mais. Era uma coisa que não tinha a ver comigo, sabe. Tudo que eu gostava de fazer, eu não conseguia encontrar aquilo ali no militarismo. Então, cara. Entendeu? Não dava pra mim. E aí, entra uma questão muito importante. Além dessa emoção que eu sentia vendo o Wagner lá e tudo mais. Tinha a questão da insegurança. Porque eu sabia que lá tinha mulheres com ele. Que estudavam com ele. E aí, essas mulheres pra mim, elas eram tipo assim. Sabe. Eu aqui e elas lá. Por quê? Eu falava, cara. Olha isso. Olha isso que essa pessoa conquistou. Sabe. E o Wagner tá convivendo com essas pessoas. Tipo, ele vai olhar pra mim e vai falar assim. E, gente. Eu não consegui entender o meu valor. O valor daquilo que eu tinha dentro de mim. E aí, eu achava que eu precisava. Estar num nível ali que eu julguei ser acima, né. Pra que eu pudesse ter valor. E aí, então. Eu queria muito. Então, era muito uma questão de, tipo. Me sentir superior ao que eu achava que eu era. Era muito uma questão de status. Sabe. Pra ser sincera com vocês. Então, ali, teve muitas confusões naquele momento. E aí, com o tempo que eu percebi isso. Enquanto eu não percebi, eu ia pra faculdade olhando os quartéis e pensando. Caramba. Gente, eu chorava. Eu chorava. Incrível isso, né. E é engraçado que hoje em dia eu entendo. Porque eu sentia no meu coração uma dor tão grande de não estar naquele lugar. Que, cara. Quando eu paro e penso, eu fico. Gente, essa é a dor das pessoas que querem estar lá. E hoje eu trabalho com esse público, né. A gente tem um preparatório militar. Pra galera que quer fazer E.A. Então, hoje em dia eu consigo entender muito. Quando eles falam. Cara, eu quero tanto isso. Mas eu não consigo. Não sei o que. Não sei o que lá. Eu consigo entender. Porque em um momento eu senti algo assim. Sabe. Então, hoje eu uso essa dor como algo que vai me ajudar a entender essa galera melhor. Então, tudo que eu vivi, nada foi à toa, sabe. Não era aquilo pra mim. Mas eu entendo que aquela dor, aquela vontade, eu senti por um propósito. Que hoje é servir as pessoas que querem servir a Força Aérea. Então, assim. É incrível. As coisas começaram a se conectar ali. Mas a gente precisa de maturidade pra entender essas coisas, né. E eu precisei passar por muitas coisas pra entender isso. Eu casei com 20 anos. Então, ainda podia tentar a prova. Você pode fazer a prova até quando você tem 23 anos, né. E aí, como eu ainda tinha idade pra fazer. Às vezes, a gente me passava esse pensamento, sabia. Eu passava assim. E se eu estudasse? Que aí fosse. Ainda não tava envolvida com essa coisa do preparatório militar. Com a galera, né. E tudo mais. Só que, apesar de ter essas ideias ainda. Eu tinha uma coisa diferente. Que eu não tinha antes. Que era maturidade pra me fazer pergunta. Então, eu comecei a me perguntar. Por que que eu realmente quero isso? Hoje eu sei que pra descobrir se algo é realmente um propósito de Deus na minha vida. Tem alguns pilares que precisam existir. E não tinham esses pilares. No porquê eu queria ir pra E.A. Gente. Aquilo que Deus tem pra sua vida. Nunca é sobre você. É sobre o outro. Então, é pra ajudar outra pessoa. Então, eu comecei a sondar essa motivação. Eu realmente quero fazer isso. Porque eu quero servir a força aérea. Eu quero ajudar outras pessoas com o meu trabalho. E eu comecei a pensar que eu estava disposta a morrer pela minha pátria. Porém, apenas pra encher o meu ego. Olha que bosta. Eu estava disposta a pegar a minha vida. E dar... Entregar ela como sacrifício. Mas por mim mesma. Sabe? Só por mim mesma. Se eu morresse por alguém. De repente, se acontecesse alguma coisa. O Brasil entrasse em guerra. Enfim. Eu iria. E se eu morresse. Seria pra encher o meu ego. É pesado, né? Então, era isso que eu queria. Eu queria o status. Eu queria que meus pais olhassem. Pensassem assim. Minha filha é militar. E falassem pra todo mundo. Minha filha é militar. Não sei o que. Eu queria postar foto no Instagram. Eu queria essas coisas. Entendeu? Eu queria poder encher a boca pra falar. Quando as pessoas me perguntassem se eu era militar. Ou se era só meu marido. Eu queria falar assim. Não. Eu sou militar também. A gente é um casamento militar. E aí, gente. Foi preciso muito... Um preparo grande pra poder responder essas perguntas corretamente. Porque a gente se engana também, né? Então, a gente fica assim. Não, né? Pelo meu ego, não. Eu quero realmente ajudar as pessoas. E aí, eu comecei a perceber que a minha motivação tava errada. Sabe? Eu queria muito aquilo pra mostrar pros outros. Pra me engrandecer. E não era sobre isso. Então, eu comecei a perceber as coisas que, por exemplo. Eu queria fazer simplesmente pra ajudar outras pessoas. E aí, com o tempo. Demorou muito também, gente. Olha esse processo aí de entender. Porque eu sempre fui muito da área artística. Então, eu gostava de tudo e nada ao mesmo tempo. Eu acho que talvez, se você tem essa inclinação. Você vai se identificar, né? Então, assim. Eu gostava desde produzir vídeos. A escrever roteiros. A tirar foto. A cantar. A atuar. Então, eu ficava assim. Cara, o que que eu vou fazer nessa vida? Sabe? Eu ficava muito perdida. Hoje em dia, com a graça de Deus. Eu consigo unir todos os talentos que Deus me deu. No trabalho que Ele me entregou. Na missão que Ele me confiou. Sabe? E eu percebo que hoje é pelas pessoas. Toda vez que eu penso em alguma forma. Porque existem formas, por exemplo. Da gente levantar, por exemplo. O dinheiro mais rápido naquilo que eu faço. Mas aí, eu fico pensando. Tá, eu vou levantar. Dinheiro mais fácil. Mas será que não vai comprometer o propósito? E aí, entendeu? E aí, é nessa parte que eu consigo perceber que realmente. Eu faço isso porque eu quero que as pessoas. Elas conquistem os sonhos delas. Enfim. E aí, você vai pensar. Ai, Brenda. Mas eu só vou fazer as coisas pensando nas pessoas. E eu? Como é que eu fico? Gente. Existe uma diferença. Quando você ajuda alguém por um propósito. Aquilo também satisfaz o seu coração. Sabe? Você fala. Cara. Você sente uma coisa diferente. Sabe? Você sente uma realização. Não é algo que você faz por obrigação. Não é algo que você faz porque. Faz parte daquilo que eu faço. Não é assim. Então, hoje eu sou realizada naquilo que eu faço. Eu acredito que ainda vou descobrir, tipo. Vários outros caminhos dentro disso. E tudo mais. Cada vez eu vou crescendo mais. Mas, por hora, é isso. Sabe? Eu hoje me enxergo como uma pessoa que impulsiona outras a realizar o sonho delas. Especialmente nesse meio militar. Foi a missão que Deus me deu. E hoje eu entendo isso. Então, se as ferramentas que eu tenho hoje são essas. Então, eu vou usar essas. Eu não vou ficar, tipo. Remoendo lá atrás. Ah, se eu tivesse feito essa prova. Se eu tivesse passado. Poderia ajudar melhor as pessoas. De repente, se eu tivesse passado. Eu não estaria nem aí, gente. Para fazer um negócio desse. Sabe? Eu não teria nem despertado para isso. Mas, por causa do que eu vivi. Das minhas experiências. Hoje, eu consigo guiar essas pessoas. De forma melhor. Aliás, eu não consigo guiar ninguém, né? É com a graça de Deus mesmo. Que eu consigo ter esse entendimento. E posso ajudar as pessoas. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo também sugestão de vídeos. Vai me ajudar bastante. E eu gostei muito desse vídeo. Vocês gostaram? Estou tão confortável aqui, gente. É diferente. Porque antes, eu não tinha lugar para gravar, assim. Então, eu ficava meio confuso. Mas, agora eu voltei. Em nome de Jesus, vai dar certo. E a gente se vê em breve. É isso, gente. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.